O rei Davi sempre foi vitorioso, mas o Davi tinha uma coisa que eu não tenho, você não tem, eu não vi nenhuma pessoa, o Davi tinha sempre uma novidade do Espírito Santo para nos revelar. Dizem que Isaías é o profeta mais esclarecido? Talvez seja, mas eu me delecio lendo o que o Davi falou. Veja o Salmo de número 124, e o versículo é o número 6, que diz assim, Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa nos seus dentes. Acabou, os inimigos estavam enraivados, o demônio está assim. Sabe quando Deus vai me entregar para ele? Nunca. Vamos ser protegidos sempre. Eu estou com Jesus já há algumas décadas, enquanto ele me permitiu ficar por aqui, eu quero estar na mão dele, porque daqui no trampolim eu estou lá com ele na glória. Faça isso também, entregue o seu caminho, o Senhor confinei, no mais ele fará. Veja esse testemunho bonito. O derrame fez oito anos, então o meu braço não ia para trás e nem eu esticava o braço, eu tinha que botar o braço assim, pegar com a mão, ó. E aqui na mão tem um nevo duro aqui, ó, e eu me doí muito. E agora? E agora estou abrindo a mão, para a honra e glória no nome do Senhor. Você já pode pôr a mão para as costas agora? Contigo, ó. Oh, glória a Deus, que milagre bonito, pessoal. Atrás dessa senhora aqui, amém, Jesus? Foi um derrame? Um derrame que eu tive. Há quanto tempo? Oito anos, foi em maio. A senhora chegou aqui hoje, como é que estava o braço? Hoje eu cheguei, eu não ia nem trazer brusa, mas eu digo, eu não aguento sem brusa, que é toda domicílio do meu corpo, do lado esquerdo, né? A senhora não podia abrir a mão? Não, eu não aguento, eu vivia vazia, só assim, assim, ó. Não podia levar a mão para as costas? Não, não ia. Até que, vira para lá, até onde que ela ia antes da oração? Ela só chegava aqui, irmão. E agora? Agora vai, ó. Ó, a pãe vai, ó. Aleluia! Faz assim com essa mão, assim. Vai subir o braço, irmão, tu entregar com a outra assim, é para subir ele. Jesus é bom, né? Maravilhoso! Agora eu quero orar por você, meu Deus, eu oro por essa pessoa, eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dela, e digo, mal, vai embora, solte este homem, solte essa mulher, não volte mais, em nome de Jesus, e você levanta as mãos e diz, obrigado, Senhor, acabou, a vitória é sua. Amém. 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 Amém.